Bom, agora eu estou aqui mais uma vez para tocar em outro assunto que é a criptografia. Rapidamente, só para passar por esse... Bom, a criptografia existe desde que o mundo começou, né? Coisa da rede de computação, não é? Criptografia é uma escrita truncada que você e quem vai receber sabem como destruncar, se é que existe essa palavra. Ou seja, você atribui, a grosso modo, você tem a palavra mesa, aí você vai passar lá para o cara, do outro lado, ninguém pode saber. Então, você atribui o seguinte, ó, o meu M vai ser 1, o E vai ser 8, por exemplo, o S vai ser 7 e o A vai ser 4. Então, você passa a seguinte mensagem para ele, 1, 8, 7, 4. Ele lá, sabendo que o M é 1, o E é 8, o S é 7 e o A é 4, ele já sabe o que você falou, o seguinte, mesa. Isso aqui é uma estupidez de coisa rasteira, mas é o princípio de tudo. Criptografia é que nem carro blindado, existem vários níveis, você tem um carro que é blindado só nos vidros laterais, tem carro que é blindado, inclusive, nas portas por dentro, suporta um calibre maior, a criptografia é assim. Então, o que acontece? Não adianta você saber como transformar alguma coisa, criptografar alguma coisa, se o cara que vai receber lá do outro lado, a máquina que vai receber, não souber codificar isso. É que nem você tem em casa, você deve ter um decoder da Vivo, da Claro, Net, você vai, ele manda o sinal codificado, para quê? Para que ninguém, no meio desse caminho, veja a televisão de graça. Então, ele vem um tipo de criptografia. Chega aqui, você tem um decoder, que vai decodificar aquilo. Ele codifica lá e aqui decodifica e aí mostra o que está aparecendo. Agora, no caso da criptografia, tem diversos níveis e você, hoje em dia, tem chaves poderosíssimas. Você cria assim, seria uma senha, seria cerquilha 379LTIL, sei lá, 925 dólar, uma coisa bem maluca assim. Só que, vamos dizer, com 45 caracteres. Isso aqui, você cria, pode até criar diariamente. O programa, cada dia, cria uma e você comunica lá para o teu amigo, o teu outro lado da empresa, um banco e tal. E essa chave, quando você manda a tua mensagem para lá criptografada, o computador de lá tem essa chave, ele vai receber essa chave aqui e vai conferir com a dele. Aí, vai dizer, está igualzinho. Aí, libera e você transmite. E ele lá, a mensagem vem toda truncada, parece uma dificuldade só. Ele lá, ele sabe de tudo que está sendo usado e torna a mensagem em linguagem humana de novo, para a linguagem humana. Mas, em princípio, é isso. Não tem criptografia se você, no outro lado, não souber a chave. E se o cara que envia, o computador que envia, também não te fornecer para você checar. Agora, esse nível aqui de segurança, número de caracteres, eles entram num nível cada vez maior de complexidade. E é assim que funciona. Então, a partir disso aqui, ó, esse exemplo bobo aqui, 1874, palavra mesa, podia ser 9495, cada um, é, é, cada um, inventa o código que é. Não pode haver uma criptografia padrão, porque senão todo mundo está sabendo. Todo mundo, é, é, decodifica isso. Você codifica para lá, o cara intercepta e sabe, então não pode. Então, esse é o papel da criptografia. Então, tem de nível, sei lá, nível 1, nível 2, nível 3. E cada uma com as suas características e exigências. É claro que você, para ter uma criptografia mais parruda, você tem que investir mais. Senão, todo mundo usava só essa. E depende também, se você vai transmitir, é, mensagem de WhatsApp, que não quer que ninguém saiba. Por exemplo, você manda lá, pro seu amigo. Matei o cachorro da vizinha do 805. Ninguém pode saber. Aí você cria um código com ele e manda pra ele. Isso é uma bobeira danada. Mas se é um banco, você tem uma transferência de 2 milhões de dólares, aí não pode brincar. Então, a criptografia é isso. É uma palavra que a gente ouviu muito por aí. Bom, essa aqui já era. Depois a gente fala em outra coisa. Até mais.